Bem, eu poderia dizer que o Final Fantasy VII Intergrade, a versão remake, que veio para os PCs via Epic, é uma colaboração para a galera baixar aquela versão de Jack Sparrow. Porque, assim, é bem tosca, sabe? Tem muitas coisas que eu considero erradas aqui, apesar do jogo ser muito bom. Algumas práticas de levar o Final Fantasy para o PC foram feitas de uma forma bem porca e bem errada. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre essa versão do Intergrade, do Final Fantasy VII, que veio agora para o PC depois de dois anos saindo no console. E algumas coisas que os fãs, os usuários, os gamers, os players que estão jogando, que compraram, não estão muito satisfeitos com o jogo, alguns ficaram bem chateados. Vamos comentar disso aí. Antes de começar a ver, deixa seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho, sinta aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, eu particularmente, eu adorei o Final Fantasy VII Remake. Eu fui um dos defensores, inclusive, quando eu joguei, terminei jogar o jogo, do fato do jogo ser em partes. Muita gente bate nessa tecla até hoje, né? Só que eu defendo isso, né? Por que eu defendo isso? Porque é um jogo dividido em partes, mas essas partes, elas foram totalmente destrinchadas, adicionaram muito mais conteúdo, detalharam muito mais coisa. Então, assim, é o que eu falo. Teve um trabalho, o jogo teve um trabalho que valeu 60 dólares. O Final Fantasy VII Remake teve, ele é totalmente reconstruído, a história é reconstruída até. Não vou dar muitos spoilers aqui, mas é muito personagem novo, a cidade é totalmente diferente do Final Fantasy VII clássico. Não é só uma reskin gráfica por cima e algumas alterações, não. É um jogo totalmente diferente, né? Esse aqui, realmente, você vê que foi reconstruído do zero, que nem a história é igual. Então, assim, eu sempre defendi, pelo menos essa parte 1, tá? Porque ela não é, tipo assim, ela não pega um jogo, vamos dar um exemplo, um jogo de 40 horas e divide em 4 partes de 10 horas, não. Então, ela pega um jogo de 40 horas e a primeira parte são 40 horas também. Então, assim, eu defendi isso aqui, mas o que tá acontecendo agora já não é mais defensável. Por quê? No PC, o jogo tá vindo com preço de nova geração. O jogo é de dois anos atrás, mas, né, não só pra novela geração, mas tá vindo com preço de nova geração. Até aí você pode falar, tá, ele vai receber a versão do Playstation 5 ali, né, a versão Integrate. Então, vai receber o valor do Playstation 5. Só que acontece, cara, por que que isso é meio, é tipo, é zoado, é zoado com o jogador? Porque, se, né, a gente tivesse a versão do Playstation 4 no Final Fantasy, por ser PC, a gente já teria o 4K, já conseguiria rodar o jogo 4K, já conseguiria rodar as texturas melhores que não rodavam lá no Playstation 4, elas ficavam embaçadas. Ou seja, basicamente, o modo que seria como se fosse um modo ultra, que a gente jogaria na versão de PC, esse modo ultra seria a versão que, basicamente, parecida que a gente tem com o Playstation 5, né. Basicamente isso, só que eles fizeram. Eles lançaram primeiro no Playstation 5, eles foram muito espertos nisso, né. Eles lançaram primeiro no Playstation 5 a versão de, entre aspas, nova geração, né. Você pode escolher, tem algumas melhorias ali de texturas e tal, mas basicamente você pode escolher ali aquele modo 4K 30fps ou 1080p 60fps, né. E eles trouxeram isso pro PC agora, então você vai pagar 10 dólares a mais, uma coisa que já teria se fosse lançada a versão de Playstation 4. Porque no ultra ele faria as coisas que foram feitas no Playstation 5, por exemplo. Então, esses 70 dólares, esse preço acima, aí foi realmente sacanagem por parte da Square, né. Porque ele poderia muito bem valer 60 dólares, até porque o PC ele suporta mais coisas. Então não faz sentido, né. Sei lá, vamos dar um exemplo. É a mesma coisa de que, ah, vou comprar um jogo X no Playstation, ele vai custar 60, mas, no PC ele vai custar 70, porque no PC dá pra rodar em 4K, no PC ele tem gráficos melhores, fica mais bonito. É quase isso. É quase isso que fizeram. Só que eles juntaram isso, fizeram isso com o Playstation 5 e aproveitaram pra lançar o mesmo preço no PC. Né, então eu já acho esse preço muito overpriced. Eu já acho bem acima do que ele deveria ser cobrado, a mais ter saído anos depois. O PC eu acho que poderia receber uma versão de Playstation 4, que, nessa versão de Playstation 4, seria a mesma do Playstation 5, porque você rodaria as coisas no Ultra, resolução mais alta. Enfim, algumas coisinhas só que não, mas, em geral, seria isso. Né, e aí, o jogo saiu por esse preço a 70 dólares. Beleza, essa aqui é a primeira reclamação, que eu precisei, tá bem caro. Pelo menos ele não tem aquela proteção lá, anti-Jack Sparrow. Então, a galera que não quiser comprar, e a maioria que não fez isso, foi incentivada a isso, por causa do preço muito alto, vai naquela, na versão genérica, que vocês conhecem muito bem. E o segundo problema tá em questão do próprio port pro PC. O jogo é bonito e tal, só que o que os players estão reclamando, reclamando demais, é que foi feito um port de qualquer jeito. O jogo demorou mais pra sair, muito provavelmente, questões contratuais, né? Tipo, não foi aquele jogo que a gente ficou otimizando ele pro PC. Não, basicamente, foi um jogo que quase, tipo, poucas mudanças pegou e já tacou no PC, né? Por quê? O port desse jogo, ele é muito ruim para os jogadores de PC, no geral. Tanto pros caras que tem um PC muito bom, isso é ruim, e pros caras que tem um PC mais baixo, isso também é bem ruim. Então, esses dois extremos aí, até os caras que estão no intermediário também, eles sofrem. Isso porque a liberdade de configuração desse jogo é extremamente baixa. É vergonhosa. Você tem basicamente o quê? Você pode mudar ali a resolução do jogo, textura, a qualidade da sombra, o frame rate que você quer, e a quantidade de pessoas ali que são mostradas na tela, e algumas coisas de HDR ali, de iluminação. E só isso, é isso, a customização do Final Fantasy VII Remake. Ou seja, você quer customizar pro seu PC, porque muita gente faz isso, né? Até eu faço isso, às vezes tem jogo que não roda 100% do meu PC. Então eu vou customizar, vou colocar isso aqui, né? Tipo, o Anti-Alizen aqui, não tem essa opção. Vou colocar o Anti-Alizen nesse tipo aqui, vou mexer nesse desfoque, por exemplo, tem um negócio quando você gira a câmera, o desfoque, eu vou desativo, que eu não gosto também, você não pode desativar aqui. Vou mexer em tal outra coisa aqui, né? Tipo, Vsync, pra limitar as FPS, vou tirar, vou colocar, né? Vou desbloquear. Você faz essas opções, você vai customizando. Ah, vou colocar a textura aqui nesse tal nível, e aí você vai testando, opa, aqui tá rodando uma qualidade de frame boa pro meu PC, eu vou com essa configuração. Aqui é 8 ou 80, cara. É realmente ridículo. Eu não sei porquê que os caras não dão um trabalho de customizar um menu. Tanto pros caras que tem um PC maior, como, por exemplo, os caras não tem resolução ultra-wide, você pode colocar, não tem outras customizações ali mais parruras, tipo, escala de resolução, essas coisas que a galera gosta de colocar. Também o caso do ray tracing. Então você não consegue customizar nada disso. Então se você tem um PC, por exemplo, mediano, você não consegue rodar, sei lá, isso aqui no high, você tem que colocar no low. Porque, assim, as resoluções de textura e resolução de sombras, ou é alta ou baixa. Tipo, não existe média, alta, ultra, não existe isso. Alta ou baixa. 8 ou 80. Então não tem como você ter uma liberdade de customização pro seu PC. Ou você vai jogar tudo no low, ou você vai jogar tudo no high. Se seu PC é aquele que ficaria no intermediário, você vai ter que jogar ali a versão mais baixa. Muito vergonhoso, cara. Isso aqui eu achei bem tosco. Isso aqui mostra que eles pegaram, tacaram, não mexeram basicamente em nada, talvez uma otimização pros hardwares, alguns testes, e tacou. Ah, libera isso aí, só e acabou. Enquanto tem outros jogos, cara, tem jogos que, tipo, eu acho que o Resident Evil Village, ele é bom também, eu acho legal nisso. Eles são muito bem nisso, porque eu acho que o Assassin's Creed, fala, rala, faz também. Você vai customizando, ele vai mostrando ali o nível de VRAM, ele pega o nível de VRAM da sua placa de vídeo, por exemplo, ele mostra quando você tá chegando no limite, ou quando você ultrapassa, que ele provavelmente vai dar problemas de performance. Você tem uns que são muito caprichados. Os caras simplesmente cagaram pro PC. E, cara, logo PC, né, cara? Porque o PC é onde a gente tem essa liberdade, a gente tem uma gama muito diferente de hardwares. Então a customização é muito importante do PC. Então você tem essa galera dos PCs mais médios, e mais baixos, com pouca customização, né? Ainda até pros PC mais baixos é ruim, porque você não pode, tipo, você não sabe qual anti-aliasing que tá setado aqui, você poderia diminuir um anti-aliasing, que ajuda às vezes na performance. E também pros caras lá dos PCs, por exemplo. Se eu não me engano, ele vai até 120 FPS, só, só entre aspas, né? Mas tem os caras que tem os monitorezão lá, que é rodar acima de 120 FPS, mano. Então os caras que são parrudão do PC também não gostaram, e os carinha que tem os PC mais minguadinho, vulgo brasileiros, também não gostaram do negócio. Então realmente ficou bem zoado isso aqui que a Square fez, né? Vamos torcer pra futuros updates melhorarem isso aqui, mas eu arrisco a dizer que isso vai ser solucionado pelos incríveis e maravilhosos verdadeiros super-heróis, que são os modders. Os modders vão fazer, provavelmente, customizações e diferenças, vão fazer suportes ali, no caso, a monitor ultra-wide, e outras coisas, né? Então, é isso, né? A empresa vai, lança o preço por 70 dólares e fica por conta dos fãs arrumar ali a cagada dela. É triste. E isso daí é a versão do Final Fantasy VII para PC. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço, um beijo no popô e tchau! Tchau!